Recado do telespectador DDD3399111443, enche o telão. Boa tarde, Nico! Sou a Nívia do Jardim Pérola. Gostaria de parabenizar você e sua equipe que faz de notícias tristes um agradável jornal de se ver. E eu vou te falar uma coisa, viu, Nívia? Isso é uma... uma tônica. Há pouco o comandante estava falando aqui, né, da importância da imprensa, porque tem gente que fala, Nívia, ah, só dá notícia ruim, só dá notícia ruim, acaba que é o manancial, nossa região é o manancial dessas tragédias, né? É filho colocando mãe pra fora de casa, é pai brigando com o filho por causa de pedaço de pão, é... aí fazer o quê? A gente acaba aqui tentando colocar, porque o balanço geral permite esse formato, o Saulo já não pode fazer isso no MGR Cor, né? Entrega notícia e pronto. Aqui não, aqui o formato é uma revista jornalística, pode ter entretenimento, pode brincar, tem hora que a gente faz umas piadas meio sem graça, sem lugar aqui, mas é isso aí. A ideia é você continuar com a gente e ter um jornal agradável, muita gente não entende, nem gosta do balanço geral, né? Obrigado pelo carinho de vocês que não gostam, mas tem gente que ama, porque o balanço geral é isso aí, você tá com prato de comida, o cara tá falando lá que matou com 20 tiros, mas depois daqui a pouco nós vamos brincar de novo. Essa é a vida. Obrigado, viu, Nívia? Que Deus abençoe você sempre. Você é mil! Manda um forte abraço pro meu marido, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo! Um beijo no seu coração, fi! A Nívia é lá do Jardim Pérola. Será que a Nívia e o Rodrigo devem comprar alguma pizza pra mim, no meu aniversário? Que passou? Não. Comentou nada de aniversário. Aniversário foi ontem, lembrando hoje, é outro dia. Boa tarde, Nico! Todos os dias são especiais, mas o dia 19 de outubro é mais que especial, porque ontem foi aniversário do Acrisio. Ué! Ah! 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 Que conversa é essa, ó? Boa tarde, Nico! Todos os dias são especiais, mas o dia 19 de outubro é mais que especial, porque ontem foi aniversário do Nico. Primeiro eu, depois o Acrisio, o filho caçula. Aí, parabéns, Acrisio! Te amo muito, meu filho. Parabéns pra você também, Nico! Aí, ó! E aí, esse aqui é aniversário dele também, ó! Foi aniversário do Acrisio, o meu, ontem. E esse aqui é o Miquinho. Miquinho. Eu sou o Nico e ele é o Mico. É! E a... Claro que ele tirou a foto por causa do macaquinho, né? Ô, Marlinho, um beijo pro seu filhão! Meu filho caçulinha! Quantos anos que tem? Quarenta! Próxima! A última? Eu só li uma! Duas! É, esse diretor novo é esquisito, né? Conta até quantos mensagens que eu li. É, ele é dinâmico.